Olá, pimpolhos! Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos construir um brinquedo que se chama Kaikai. Para construir esse brinquedo, nós vamos precisar de uma garrafa pet, tampinhas de garrafas, palito de churrasco ou canudo, se for usar o churrasco para tirar essa pontinha, durex e tesoura. Vamos cortar a garrafa pet aqui, depois vamos fazer o buraco utilizando chave de fenda até a tampa, a ponta da faca ou um parafuso, mas isso só o adulto pode fazer. Depois que cortaram a garrafa e fizeram os buracos, nós vamos colocar os palitos assim. Na parte de cima da garrafa, vamos colocar as tampas. Depois vamos encaixar, só o ninho. Vamos encaixar aqui. E para fechar, nós vamos utilizar o durex. Eu vou colocar o durex e já mostro para vocês como funciona essa brincadeira, tá bom? Olha lá, o nosso brinquedo já está pronto. Nessa brincadeira podem brincar várias pessoas ou até duas. A brincadeira é a seguinte, nós vamos ter que tirar o palito. Ganha quem deixar a quantidade de tampas menores cair. Vamos lá? Eu vou tirar um palito, e depois a pessoa tira o outro. Tirei um palito. Agora a brincadeira começou a ficar difícil. Tirei um palito. Caiu três. Vamos lá? A pessoa vai tirar o outro. E essa é a brincadeira. Quem ficar, quem derrubar uma menor quantidade de tampa, vence. Um grande beijo e até o próximo vídeo.